Ó, o Genaro faz. Ó, Débora Seco mentiu, ela contou que já mentiu nas redes sociais. Pera lá, que história... Olha que foto bonita dela. Que história é essa? Ô, Mabel, conta pra gente. É, não é bem mentir. É omitir. É, porque na verdade o que acontece? Nas redes sociais todo mundo coloca só as coisas boas, maravilhosas que estão acontecendo em suas vidas. E quando acontece uma coisa ou outra mais cabeluda, quem tem ética não coloca. Porque eu acho tão feio essas brigas em rede social, um xingando o outro, um atacando o outro. E no caso ela disse que não é que ela mente, ela prefere não contar. No caso, por exemplo, ela falou assim, eu não vou falar de um xilique que a minha filha deu pra mim. Eu não vou colocar nas redes sociais. Então é isso que ela falou. E ela vai participar agora de uma novela, vai começar as gravações, onde ela vai ter que largar as redes sociais, porque a personagem dela foi testemunha de um crime. Sério? É. Então ela vai ter que assim meio que sumir, não pode aparecer, talvez até trocar de identidade. Então é isso que ela conta, que as redes sociais, por um lado, ajudem muito as pessoas que moram longe, que querem se comunicar, mas por outro lado, acaba prejudicando muita gente quando alguém vai e fala aquilo que quer. É, tem isso também, né? Sim. O que você pensa a respeito, no máximo? Claro, mas ela é um personagem, né? Então, assim, o personagem não precisa sumir, não. O personagem é o personagem. É que tem muita gente que confunde personagem com a própria pessoa, né? Sim. Principalmente quando faz vilão. Então, chega lá, a pessoa fica xingando, ofendendo. Mas não sou, eu sou fulano de tal, não sou. Mas ela falou de sumir na novela. Na novela ela vai ter que sair. Então. Vai ter que, não vai poder usar. Ela vai sair também da rede social? Não, ela não. Ela fica. Ah, tá. Tá, entendi. É o contrário. Eu sei, eu entendi o contrário. Gente, eu expliquei. Ah, vamos lá. Eu entendi o contrário. Ai, que burro. Que burro. Ela continua nas redes sociais. Ah, tá. Ela só explicou, ela estava comentando disso, né? Que muitas vezes ela tem que omitir alguma informação. Principalmente por ela ser uma atriz, ela não pode ficar colocando tudo o que ela quer. E no personagem, na personagem que ela vai atuar, ela vai ter que dar uma sumida porque ela foi testemunha. Tito, toma aqui seu chá de boldo. Tô falando demais.